Música Vou conversar com o médico doutor Jares Magunçal II e ele foi convidado pelo prefeito André Gadelha para assumir a parte da saúde do município de Sousa Vamos conversar com ele sobre este assunto e ele vai revelar o convite doutor foi convidado pelo próprio prefeito para assumir essa nova missão na sua carreira profissional Sim, Pereira, é verdade Eu tive a honra de ser convidado para traçar o futuro e as estratégias políticas do que a minha cidade de coração e isso é gratificante para a gente e foi um convite do prefeito André Gadelha e a gente está analisando as conveniências mas eu acredito que vai dar tudo certo O senhor tem, digamos assim, apoio tem conseguido apoio também da sua classe médica para poder ingressar nessa nova missão? Sim, com certeza Eu venho militando como médico após minha especialidade médica já há cinco anos em Sousa e assim, a gente não tem arestas a gente tem, pelo contrário, tem amizade por todas as especialidades médicas então, com certeza eu vou receber apoio de todos os colegas Há algumas pessoas assim, mas Dr. Gerismar já conhece bem a questão da saúde aqui na cidade de Sousa é claro que o senhor já milita há muito tempo e já tem uma experiência nesse assunto Sim, tanto de saúde como de vida eu cheguei em Sousa com três anos de idade então, eu sou souzenso de coração sou fortalezense de nascimento, mas souzenso de coração e eu tenho 13 anos de formato como médico então, nesse período eu passei por várias cidades de João Pessoa fui para Brasília de Brasília, Belo Horizonte Belo Horizonte, Fortaleza tudo isso em busca de uma especialização de conhecimentos mas com o objetivo de voltar à terra então, aqui estou há mais de cinco anos e no dia a dia, somente da saúde a gente sabe o que está se passando Com relação à posição do médico Dr. Zé Sérgio de Figueiredo que é o vice-prefeito o senhor tem conversado com ele a respeito para poder também ajudar o senhor nessa empleitada? Diante de toda essa fase eu não cheguei a conversar com ele agora mas comecei outras vezes já durante a sua gestão e eu sei que não vai haver dificuldade nenhuma para isso A saúde de Sousa é complexa o senhor tem ideia de como é que vai enxergar digamos assim, dentro dessa complexidade? É, mas não é fácil não nessas primeiras horas e dias que a gente vem conversando sobre isso me vem um turbilhão de informações eu sei que o desafio é grande mas a gente tem na cabeça algumas estratégias algumas coisas que julgam ser necessárias e medidas que podem melhorar a saúde dos cidadãos rousenses eu sei que não vai ser fácil mas a gente vai procurar fazer o possível para realizar esse sonho nosso mesmo de melhorar a saúde da nossa cidade Aquela história, né? Sempre falar hoje o senhor poderá ser o executor de todo um assunto que o senhor sempre discutiu Isso, a gente é natural dentro da nossa classe a gente discuta como é que se encontra a saúde naquele momento e a gente está sempre às vezes jogando um pouquinho de pedra na vidraça, né? Mas agora chegou a hora então é fácil jogar pedra então agora é hora de tentar trabalhar e mostrar que a gente consegue alguma coisa para melhorar isso O senhor poderá assumir de fato direito a cadeira da saúde do município do Sul? Você já tem previsão? O senhor precisa estar consultando a questão pessoal que o senhor tem para resolver para depois assumir de direito essa cadeira Sim, foi uma das das discussões e das prerrogativas minhas é que teria que estar tudo conforme a lei Então eu tenho dois vícios públicos um no estado do Rio Grande do Norte e um no estado da Baraíba e eu estou fazendo uma consulta jurídica para ver a viabilidade de assumir a secretaria e o que é que eu tenho que fazer se eu tenho direito a uma licença então eu estou avaliando tudo isso mas as primeiras informações é que dá certo O senhor pretende modificar assumindo a questão muitas questões são debatidas sobre o PSF que é o Programa de Saúde na Família O senhor pretende discutir esse assunto mais afim junto da população para resolver já que o problema também é o profissional que muitas vezes não se encontra para poder preencher a vaga Esse é um problema nacional mas é intuito nosso adentrar em cada localidade em cada comunidade em cada bairro e sentir a necessidade de cada um com certeza o PSF faz parte dessa necessidade a gente vai avaliar e estudar as primeiras metas só emenda tem muitas metas mas são coisas ainda para ser traçadas melhor discutidas mas tem muito ideia na cabeça Também o senhor tem o apoio da sua família para o ingresso dessa missão Sim, com certeza isso foi conversado em casa meu pai do passado do tempo passado na área jurídica em Sousa eu discuti com ele conversei ele ponderou algumas coisas mas eu tenho apoio a gente vai batalhar e eu sei que eles estão eles estão vindo para o nosso lado O Jesus agradece e desde já a gente deseja sorte ao senhor sabendo da sua competência da sua idoneidade junto à população e a gente quer que isso aconteça e dê muito sentido Muito obrigado eu que agradeço então é isso vamos arregaçar a manga que tem muito trabalho aí Obrigado